Boa tarde, boa noite, bom dia, com muita alegria, hoje eu passo aqui para falar para você que está aí do outro lado da tela. Gente, eu quero falar para vocês, é sobre esse pano aqui ó, de algodão, um pano muito bom que ele dá certo para você enxugar o seu carro, limpar sua porcelana, fazer uma limpeza no vidro do seu carro, ele é um pano de algodão, ele é fácil para torcer, ele observa a água rápido e ele é quase um microfibra, muito bom, mais barato do que umas flanelas, procura aí no supermercado da sua cidade, valeu, tchau, obrigado. Um coraçãozinho para você.